E aí galera, eu sou a Pan, jogadora da Pan Gaming, sou jogadora profissional de CSGO e a Versus me convidou para dar umas dicas de CS para vocês, para quem está começando a jogar ou alguém que quer entrar aí no meio profissional, vou dar umas dicas bem bacanas que eu acho que até para jogadores casuais vai dar uma diferença. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês é sempre antes de você jogar uma partida, é muito importante você que se amira para você não entrar frio no jogo, até para você conseguir ter um reflexo melhor. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um mapa do workshop que você baixa na própria plataforma dentro do jogo para você poder aquecer a mira, chama InBots, é muito famoso, conhecido pelos jogadores profissionais. A gente acessa a oficina e a gente busca o mapa. Ô caramba, esses meus amigos ficam mandando mensagem. E a gente vai digitar AIN, underline, bot. Como eu já tenho ele, ele já está para mim. Então, basicamente, você vai mirar nele e clicar nesse mais para poder fazer o download. É esse daqui que tem o tigrinho. Assim que ele estiver baixado, você vem na oficina e ele já vai estar aqui para você. E quando você entrar nele, você tem que colocar treinamento, ou para quando estiver em inglês, training. Enfim, nunca impersonalizado, sempre no treinamento. Bom, então agora eu estou aqui no mapa para mostrar para vocês. A gente tem quatro paredes aqui, ó. Então você pode configurar em jogar nas quatro, ou você desabilitar várias paredes e jogar em uma só. Eu faço isso por conta de ser bem mais fácil. Os bots ficam todos aglomerados aqui, então eu não preciso ficar rodando para poder procurar eles. Aqui em cima, algumas opções da tela, a gente consegue tirar o chão, né? Essa partezinha aqui. E quando a gente trava no cadeado, some todo o menu. Então você consegue focar só na mira. Então é aquilo que eu falei para vocês. Esse ritual, né? Que é um hábito que eu tenho toda vez antes de jogar qualquer partida ou campeonato, é mais para aquecer minha mira e não chegar fria no jogo. Já está um pouquinho mais com a mira concentrada. Então é sempre ideal matar uns 100 bots com cada arma que você costuma jogar. E aqui embaixo a gente consegue customizar alguns comandos. Então, por exemplo, eu consigo deixar o bot só sem colete, ó. Full sem colete ou sem capacete. Então com um tiro eu vou matar. A dica 2 vai para quem já está mais engajado em poder jogar aquele competitivo, né? O matchmaking, ou na própria Gamers Club, ou em outra plataforma que tem aí na atualidade. Que acaba usando mais bombas, né? Que são aquelas smokes para poder fazer a entrada contra WPs, ou até mesmo para anular uma posição. E as flashbangs, né? Que é muito importante. Até as próprias motores de dano, HE. A gente sempre costuma treinar os pixels das bombas para não errar na hora, né? Você entrar na bomba e dar aquela frestinha e acabar perdendo o round. Bom, agora a gente está aqui no mapa Mirage, que é a nova D2, né? O pessoal está jogando bastante. Por que é tão importante fazer smoke? Porque tem alguns pixels para o CT que é bem favorável para ele marcar de AWP ou de AUG, e você precisa anular essa posição para conseguir entrar no bombe com sucesso. No meio tem algumas bombas bem coringas, que é a smoke da esquina, a smoke da janela e a smoke do L. Eu vou passar o pixel da smoke da esquina. Caso você não saiba fazer smoke da janela, ela é bem fácil. Você vai subir nesse lixinho e vai mirar na quina da segunda haste aqui da antena, beleza? Taca na ponta dela e ela cai na esquina. Essa smoke é boa para tampar a visão da AWP, que está na janela. O terrorista aqui está na ligação. Aqui, o CT que está nessa posição aqui, para você poder passar tranquilamente para a carroça. Tá? O único problema dessa smoke é o CT que avança no L. Então, toma muito cuidado com essa posição aqui. As próximas smokes eu vou fazer aqui do bombe da A, que são as smokes coringas, que a gente acaba usando para fazer as entradas. Que são aqui no nip, né? Essa região, o smoke nip, a gente chama da cabecinha e da base CT. A da cabecinha, a gente para nesse primeiro degrau e mira entre essa madeira e a parede. Soltou. Ela cai lá. A do nip, aqui, dessa região, a gente sobe por ali. Encosta nessa pilastra, a última pilastra. Tá vendo que tem esse pontinho preto aqui? A gente sobe a mira até alinhar com esses dois blocos. Soltou. Ela fica junto dessa daqui. O único problema dessas duas smokes é essa fresta aqui. Então, tomar muito cuidado quando estiver passando para a caixa fogo, para não tomar para essa posição, beleza? A última smoke da base CT. A gente vai subir e alinhar aqui na grade. E mirar na quina dessa madeira. E aqui a gente vai pular e tacar a smoke. E eu vou mostrar para vocês um comando, que se chama Jumping Throw, que você consegue pular e tacar a smoke ao mesmo tempo. Então, a bind é essa, galera. Vocês vão bindar qualquer tecla que vocês quiserem. Pode ser até o espaço. Aperto a tecla da bind. E ela solta o comando com a força exata, para não ter perigo. Essa smoke é boa, porque o CT está aqui, ele precisa subir 100% para poder te ver. E você consegue ver ele antes, enquanto ele está subindo. Então, sempre que você entrar, é importante olhar essa posição aqui. Agora, a gente vai lá para a B, fazer algumas smokes de entradas aqui na B. São duas bem simples, tá? É a smoke do Forest. Onde é o Forest? O Forest é essa região aqui, que é bem chata, quando o CT está segurando dessa posição aqui. A gente anula ele. A gente encosta nessa madeirinha. E mira rente a essa estrutura aqui. Só soltar. E ela cai nessa posição. E a outra smoke, não menos importante, é da janela do mercado. Sempre que você vai entrar, é muito difícil para o cara que está nessa posição aqui, ou na sombra. Essa smoke, a gente encosta aqui, nessa porta. E mira rente de novo, essa mesma estrutura, na diagonal. Um pouco acima dela. E ela vai tabelar aqui. Para poder tirar o pixel do AWP que está aqui na janela. Cravado. É muito importante assistir as demos e as pobres dos melhores jogadores. Até mesmo para você entender o porquê o jogador está fazendo aquilo. Ou também para poder aprender alguma jogada individual. E também para poder acrescentar no seu jogo. A gente vai entrar no site hltv.org para poder baixar esses conteúdos. É onde está toda a estrutura de jogos e replays e campeonatos de todos os times de Counter-Strike. Então a gente vai lá em Results, para poder ver todos os resultados. E vamos procurar uma partida para poder assistir. Tem um jogo bem legal aqui da Singularity vs Aluminosity, na SS Season. E a gente vai em Goat V Demo. A gente clica aqui, vai baixar um zip. A gente vai extrair. Foram três jogos, então são três arquivos. A gente vai cortar esses arquivos e mandar para a pasta da Steam. Steam Apps, Common, CSGO, CSGO de novo. E a gente joga na pasta CSGO. Joguei aqui, agora vou abrir o jogo. A gente digita Demo UI e vai dar Lowered. Daí a gente vai aparecer, vai mostrar todas as demos. Vamos assistir a Mirage. Eu sempre indico vocês a adiantarem, viu, aqui o primeiro round, porque o round é o primeiro sempre faca. Então adianta. E com esse menu você consegue adiantar, passar rounds, voltar rounds. As POVs eu vou no próprio YouTube. Então eu coloco POV All of Meister Mirage, por exemplo. E daí é sempre bom você pegar POVs que sejam atuais, como essa de três meses atrás. E é isso galera, você consegue simplesmente assistir a tela do jogador do início ao fim e ver como ele jogou. Eu vou citar algumas ligas para vocês poderem acompanhar, tanto nacionais quanto internacionais. As ligas da Gamers Club, eles têm campeonatos desde a Liga Amadora, da Principal e a Profissional. As ligas do Faceit. Também tem muito campeonato da ICA, né? Na gringa a gente fala ISA, mas aqui no Brasil é a famosa ICA. No exterior sempre tem o site hltv.org que você consegue acompanhar todos os campeonatos da atualidade. Sempre tem os links das transmissões, né? Lá. A quinta e última dica, que é uma das mais importantes que muita gente acaba não levando em consideração, é a comunicação. Então é muito importante que você tenha firmeza e não enrole tanto para comunicar o que você viu. Se eu fui o primeiro a entrar, eu tenho que comunicar quantos eu vi, onde eu vi e se você miou, né? Que é o termo que você acabou dando bastante dano nele, que ele está zoado. Então que se você der um tirinho nele, ele já morre. Então essas informações são muito importantes. Antes de você reclamar, qualquer coisa, comunica. Se você for reclamar, usa push to talk. Não comunica sua reclamação, reclama para você mesmo, porque isso atrapalha muito o seu time. Eu vou passar algumas posições que provavelmente todo mundo que joga o CS sabe. Mas às vezes para você que é leigo, que não tem muito entendimento, não conhece as posições, eu vou nomear algumas delas para vocês, para ficar mais fácil na hora de você comunicar. Aí não fala, olha, está aqui, está ali. Quando a gente entra aqui na caverna, essa posição é o tetris, aqui é o sanduíche, aqui é a areia, aqui é a caixa do bombe default, então sempre fala default, caixa fogo. E aqui é bolds ou marquê lofei. Por que a gente usa nomes de jogadores? Porque os jogadores costumam ficar muito na posição e ele acaba ganhando o mérito de ser chamado numa posição. Essa região é a região do nip, aqui é a jungle, jungle ou nip, liga CT, cabecinha. Aqui também é o L, aqui é o Edward, aqui é o Moji, outro jogador, van, né, posiçãozinha da van. Forest, outro jogador, é o Forest. E aqui é a parte da sombra. Então sempre que o jogador estiver nessa região é a sombra. E quando você estiver dando o beck de CT ali do mercado, aqui é o sol. Então quando ele estiver aqui, ó, essa posição, você fala tá no sol. É essa posição aqui. Tapete B. Nunca falar tapete na A, tá, pessoal? Na A é palácio. O pessoal confunde muito. Aqui é o tapete... Tapete TR e aqui é o palácio. E se vocês repararem, nesse cantinho superior da tela, em cima do radar, tem os nomes. Então galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas. E que ajudem vocês aí a melhorar e também poder acrescentar no jogo de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Se vocês têm alguma outra recomendação aí do que eu posso estar passando pra vocês. E um beijo. É nóis. Tchau. 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 Tchau.